Eu quero conversar com a Rafa Chuinka, voltando com ela agora no centro da nossa cidade, porque ontem, depois do jogo da seleção brasileira, muita gente ficou empolgada. Afinal, quem não quer comemorar, né Rafa? Pois é, o problema é que tem gente que exagera e sai dirigindo como se não houvesse amanhã. Mas a Transitar lembrou para esse pessoal que sim, o amanhã existe, né Rafa? É, pois é, o pessoal aí parece que se empolgou demais, a gente está até falando sobre isso já há alguns dias, né Wagner? Que além disso tem as festas de fim de ano, o pessoal parece que já está em clima de férias, só que o problema é que está esquecendo aí da responsabilidade. A gente já sabe que não combina ingerir bebida alcoólica e depois pegar aí o carro, né? É, mas o pessoal parece que está esquecendo, porque a quantidade de gente que tem sido flagrada cometendo esse tipo de crime, olha, por aqui tem sido grande. Nós estamos inclusive com a Simone, que é presidente da Transitar, ontem teve a operação, tivemos, além disso, de pessoas sendo flagradas aí, depois de ter ingerido bebida alcoólica, dirigindo pessoas sem carteira novamente, pessoas sem cinto de segurança, ou seja, parece que estão esquecendo de todas as regras, né? Boa noite. Boa noite, infelizmente é uma constatação, isso permanece, é muito comum quando identificamos o condutor dirigindo sob efeito de álcool, ele acumular outras infrações também graves, que pode trazer gravidade em um acidente, muitas vezes excesso de velocidade, falta de habilitação, e uma das que nos preocupa muito, a falta de cinto de segurança ou a cadeirinha, muitos desses condutores estão com a família no veículo, então consomem muita bebida alcoólica e não cuidam nem daqueles que eles mais amam, porque essa é a preocupação, que não ocorram esses acidentes com gravidade e não vitimize os inocentes. A gente, claro que ontem aí foi um dia que teve jogo, ou seja, o pessoal realmente começou a beber à tarde e já estendeu para a noite e teve fiscalização, e essas fiscalizações elas devem se estender também aí nos próximos dias, não só nos fins de semana, como a gente estava acostumado a ver, né Simone? Sim, é comum, nós temos uma estatística preocupante que os três meses, os últimos três meses do ano, são dentro do perímetro, no perímetro urbano, é que acumula o maior número de acidentes fatais no município de Cascavel, então nós fizemos uma programação diferenciada para esses três meses, mas mesmo assim no mês de novembro nós tivemos seis óbitos no município, e nós tivemos onze nos outros dez meses do ano, então é muito elevado o número, então nós com base nisso intensificamos as fiscalizações no mês de dezembro, estamos fazendo, as pessoas estão acostumadas na sexta-feira, no sábado não, a gente está fazendo na segunda, na quarta, na quinta, o importante é evitar os excessos e evitar os acidentes com vítimas fatais, então nós pedimos, e um detalhe, as pessoas não estão acostumadas ao etilômetro, hoje todas as nossas fiscalizações, nós fazemos teste de alcoolemia em todos os abordados, e tem algumas dessas fiscalizações muito específicas que nós abordamos com base na alcoolemia, então é abordado aquele que ingeriu bebida alcoólica, que constata-se através do etilômetro passivo que há presença de álcool nesse condutor, então, atenção, nós estamos intensificando, e isso é para proteção, não só daqueles inocentes que estão na via pública, mas do próprio condutor que ingeriu a bebida. Ou seja, para os próximos dias, aí o pessoal vai ver as equipes da Transitar, independente do dia, da semana, trabalhando para realmente trazer a segurança para todo mundo. Sim, nós fazemos uma avaliação estatística com base nos dias e horários que tem o maior número de acidentes no município, então, nós focamos as fiscalizações nesses horários. Normalmente, quando a via fica mais livre, é que ocorrem os acidentes mais graves, então, ao contrário do que muita gente pensa, vou avançar o sinal vermelho porque já está tarde e não tem veículos na rua. É onde acontecem os acidentes mais graves, porque muitas vezes esse avanço de sinal, ele colhe um condutor que está na via corretamente, indo para casa, voltando do trabalho, o entregador que está trabalhando, que tem família para sustentar. Então, é responsabilidade mesmo, o que nós pedimos é responsabilidade. Você que ingeriu bebida alcoólica, você não é um criminoso, mas você vai ser tratado como um perante a legislação brasileira se você consumir muito álcool e for flagrado em uma operação ou causar um acidente estando embriagado. Então, muitas vezes você tem pais de família entrando no camburão e se dirigindo até a 15ª, tendo que ter pagamento de fiança e um processo criminal com uma ficha criminal positiva porque ingeriu bebida alcoólica na saída do trabalho, numa festa de confraternização. Então, cuidado. Nós estamos preocupados com você. Então, a fiscalização também é preventiva. Obrigada, viu, Simone, por todas essas orientações e alerta para o pessoal, né? Lembrando que não é só perder ponto na carteira, não é só pagar lá quase 2 mil reais. Não é só isso, não. É questão de segurança, de cuidar de você e cuidar do outro, né? Como a Simone disse, serão várias festas e a gente sabe que isso é típico dessa época do ano. São festas de fim de ano, são festas de confraternização. Então, tente se organizar, né? Vai beber, pega uma carona com alguém que não vai, vai de aplicativo, tem outras opções ou então ingira aí alguma bebida que não seja alcoólica. Enfim, tem essas opções, você pode se divertir, pode aproveitar, mas com segurança e com responsabilidade, que esse é o principal, né, Wagner? Pensar antes e colocar a mão na consciência. Obrigado, Simone. Boa orientação também, Rafa. 6 e 39. Obrigado, gente.